O mês de novembro chegou e com ele campanhas voltadas à prevenção e combate ao câncer de próstata. A campanha Novembro Azul ganhou destaque nacional e anualmente busca conscientizar sobre a importância do acompanhamento periódico para a prevenção da doença. O urologista Davi Chucupira Cristino reforça que quanto mais cedo for o diagnóstico e o tratamento, maiores são as chances de cura. Nos últimos anos os homens vêm tendo essa atenção maior, mas ainda existe sim um tabu, principalmente dos homens mais do interior que não tem tanto acesso à informação, acham que realmente não tem tanta necessidade de ir ao médico, acabam protelando muito e infelizmente às vezes tem consequências piores. Cerca de 25% dos homens chegam a falecer por conta do câncer de próstata e 20% deles chegam a ter um diagnóstico já em fase tardia do câncer de próstata. O médico que participou de ação promovida pelo Conselho Regional de Administração do Ceará cita idade e aspectos genéticos e obesidade como principais fatores de risco do câncer de próstata. Ainda de acordo com ele, tabagismo, sedentarismo e mal alimentação também aumentam a incidência da doença. Para homens com esses fatores de risco, Cristino recomenda procurar um médico urologista a partir dos 45 anos de idade. A Sociedade Brasileira recomenda que homens a partir dos 50 anos comecem a fazer sua prevenção de maneira anual, caso não tenham nenhum fator de risco. Tem que ser feito todos os anos, mas existem casos selecionados onde o paciente que não tem fator de risco, onde o PSA é persistentemente bem baixo. A gente pode tentar alternar de maneiras a cada dois anos ou a cada um ano e meio, mas de orientação mesmo da sociedade realmente é o acompanhamento anual, principalmente com o PSA e com o exame do toque retal. Entre as opções para tratar o câncer de próstata estão cirurgia, radioterapia e terapia hormonal. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.